DJ Ferrujo O Ferrujo é o trem bala e o moleque tá demais Tranquilidade, essa é a condição DJ Ferrujo aqui no baile do Serrão DJ Ferrujo ele é foda, ele é foda Ele bota novinha pra sentar na piroca Ele bota novinha pra subir na piroca Aqui no baile do Serrão o Ferrujo vai mandar Pra todas as meninas pode começar Vai quica, vai quica, quica bunda no calcanhar Vai quica, vai quica, quica bunda no calcanhar DJ Ferrujo, DJ Ferrujo Caralho, Ferrujo Só lança braba, moleque Puta que pariu, hein? Aê! Dá pra tropa do Ferrujo que você vai se dar bem Dá pra tropa do Serrão que você vai se dar bem Bem, 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 bem Eu sou DJ Ferrujo pra moço picar de trem Hoje tu vai tomar Tocada, tocada, tocada na buceta Tocada, tocada, tocada na buceta E no, e no, e no, e no, e no, e no cozinho também E no cozinho também Eu quero Tocada, 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 tocada Tchau, tchau, tchau.